A motivação dessa aula, conforme eu estava comentando, é bem interessante, porque eu vou enxergar o campo de tensões como uma incógnita, vocês já imaginaram tudo que isso pode trazer para vocês, em vez de você ter aquela tensão na direção X, não vai ser aquela expressão ou um número que muda conforme eu mudo o ponto, vai ser uma expressão geral, em função da geometria, das características do material, e vai ser um cara lá em função de XYZ, você coloca o XYZ naquela equação, ele já vai me dar o estado de tensões, para isso eu vou precisar de três equações de equilíbrio, seis equações de compatibilidade com as relações deslocamento e deformação, porque eu tenho uma relação entre deslocamento e deformação, que a gente vai ver também, vocês viram um pouco disso em RM1, a gente vai extrapolar bem essa ideia, e as equações constitutivas, que são as mais interessantes, que as consequências constitutivas são aquelas relações que dão as relações de tensão e deformação, talvez, é muito provável, que vai ser a primeira equação tensorial que você vai ver nesse curso, no curso que eu digo, no curso de gerência mecânica, e não vai ser a última. Então, ao todo, nós vamos obter nessa aula e nas próximas aulas um conjunto de 15 equações para resolver, que vai formar um problema de valor de contorno, que se eu resolver essas equações, eu consigo ter o estado de tensões em qualquer ponto de uma estrutura, e, mais interessante, para qualquer geometria. Às vezes eu consigo resolver essas equações de forma analítica, às vezes não, aí eu tenho que resolver usando algum método numérico, e até o final desse curso eu vou dar uma noção de algum desses métodos numéricos, e um deles, alguns de vocês devem ter até usado já, para resolver esse tipo de problema, talvez sem ter noção que vocês estavam fazendo isso, que é usando o método de elementos finitos. O método de elementos finitos é um método numérico, uma forma de solução numérica, de aproximação, para resolver esse conjunto de equações que a gente vai estudar nessa aula. Vou rever, então, o meu estado de tensões, vou imaginar que eu tenho um corpo sólido qualquer aqui, tem um sistema de referência cartesiano, XYZ fixo, esse corpo sólido é um corpo elástico, eu vou assumir hipótese de elasticidade linear, eu estou carregando esse corpo com forças, com cortantes, com movimentos, ou seja, tem todo um monte de solicitação nele, e eu tenho um pontinho aqui, ó, um ponto aqui que eu vou pegar um volume infinitesimal, eu vou fazer um zoom nesse volume infinitesimal, e eu vou ver o estado de tensões, vou ver as seis faces do cubinho, as seis faces do lado de trás. São as mesmas forças, tá? Mas no sentido contrário, quando eu corto isso aqui e tiro, essas tensões que são geradas aí, elas são para manter o equilíbrio, para manter tudo bonitinho. Fizeram uma pergunta para mim, que foi a seguinte, ah, você vai fazer tensão normal, osso exalante, ou plano da solda, você corta, porque você pega um lado e não o outro? Tanto faz, né? Porque se eu pegar um lado e o outro, o que eu estou fazendo é exatamente esse cubinho aqui, né? Então, assim, se eu corto o cubinho, se eu olho os cubinhos de um lado, se eu olho o cubinho do lado de trás, ou embaixo, nas outras três faces, eu vou ter as mesmas tensões, mas em sentido contrário. Bem, o estado geral de tensões desse pontinho, desse ponto P, onde eu peguei esse cubinho, ele vai ser descrito pelo tensor de coxia, que vão ser seis elementos, dando uma matriz 9, uma matriz 3x3, não é? Onde eu vou ter três tensões normais e três tensões de exalhamento. E ele pertence a um quinto infinitesimal de volume dv no domínio desse corpo sólido. Se eu mudo o ponto, esse estado de tensões vai mudar. Quer dizer, pode até ficar uniforme, depende muito da solicitação, da geometria, mas, de modo, de via geral, de regra geral, mudei o ponto, eu vou mudar o estado de tensões. Bom, o tensor das tensões, que é esse sigma que está aqui, ele é descrito no sistema cartesiano como essa matriz 3x3, que a gente já viu, a gente já sabe calcular isso aqui usando a resistência materiais, usando a técnica de resistência materiais, a gente pode calcular o estado de tensões de elementos estruturais com geometria e carregamento simples, e mudei o ponto, mudei o x, y, z, eu mudei o estado de tensões, tá? E para eu fazer isso, mudei o ponto, eu tenho que escrever todas as equações novamente, fazer todo o sistema de força, o sistema equivalente força-momento, novamente, calcular novamente quem é carregal normal, quem que é o momento, quem que é torque, e ver o que vai se exalhar, se não vai. Vocês já perceberam isso, né? Uma força cortante, em uma secção da estrutura, ela pode ser cortante, na outra secção ela pode gerar um momento torçor, na outra ela pode gerar um momento fletor, então depende muito do ponto que você está. Bem, o que eu vou fazer nessa aula é começar a ver uma formulação um pouco diferente, um pouco mais geral, um pouco não, uma formulação totalmente mais geral do que essa formulação elementar de resistências materiais, que essa formulação elementar de resistências materiais eu não consigo ir muito longe, tá? Eu não consigo ir muito longe, não dá para você imaginar um projeto estrutural hoje, com nível de complexidade que se tem, na indústria aeronáutica, automobilística e tudo mais, usando só essa abordagem elementar de resistências materiais. A gente pode estudar uma técnica que é bem legal, que vem da teoria de elasticidade linear, né? Porque você vai conseguir trabalhar com geometrias e carregamentos bem mais gerais, bem mais complicados, e nesse caso a gente vai assumir que o campo de tensões vai ser uma incógnita. O que é o campo de tensões? O campo de tensões vai ser todo esse tensor que está aqui, que esses seis elementos que eu tenho aqui, só que descritos no domínio do sólido omega, no domínio. Ou seja, esses seis camaradas aqui vão ser funções de x, y, z e vão ser incógnitas. E eu vou querer saber o seguinte, eu vou querer ver qual a condição que leva o equilíbrio dessas seis caras aqui, dessas três tensões normais, três tensões de cisalhamento. Isso aqui pode eventualmente variar com o tempo, tá? Isso aqui também pode variar com o tempo. Se as cargas forem dinâmicas, por exemplo, isso aqui pode variar com o tempo, que seria um caso de, por exemplo, que vocês estudam bastante esse tipo de valor de contínuo, em sistemas contínuos, quando você faz vibrações. Quando você for fazer um curso de vibrações, você vai estudar bem isso. Então, note que as tensões vão variar conforme você muda o ponto de análise. E o que eu vou fazer nessa aula é encontrar qual equação de equilíbrio, tá? Mais uma vez, eu vou precisar ao todo de 15 equações. Hoje, eu vou obter as três equações de equilíbrio. Na semana que vem, quando eu começar a estudar deformação, eu vou obter as seis ações de compatibilidade, que são as equações que relacionam o deslocamento. Quando eu aplico o ponto de uma estrutura, eu tenho deflexão, né? Então, aquilo lá é um deslocamento. Eu tenho um campo de deslocamento. Eu tenho uma relação entre o campo de deslocamento e o campo de deformação. Tendo essa relação do campo de deslocamento e o campo de deformação, eu posso ter outro conjunto de relações, que são as equações constitutivas, que relacionam as deformações e as tensões. Com as equações de equilíbrio, eu fecho todas as 15 equações e aí eu posso resolver, tá? Então, até semana que vem, a gente chega nesse conjunto de 15 equações e aí eu vou falar o que a gente pode fazer com isso, tá? A gente não vai ter tempo para ir muito além, mas, pelo menos para alguns de vocês, ou espero que para todos, vocês tenham noção onde tudo isso pode levar vocês, tá? Bem, eu vou tentar, então, escrever essas equações, a condição de equilíbrio, que leva o equilíbrio dessas seis equações, que são as três primeiras equações que a gente precisa para ter problema. Bem, para fazer isso, eu vou escrever o vetor tensão em coordenadas cartesianas. Isso a gente já vinha fazendo, tá? Essa expressão a gente já vinha fazendo, porque lembra aqueles exercícios que eu passei de tensão em solda, né? Em cordão em solda, normal, tangente, eu sempre calculava esse vetor tensão. O vetor tensão, em coordenadas cartesianas, nada mais é do que você pegar o teu tensor sigma e orientar ele num vetor normal a um plano qualquer, que você tenha interesse. Então, eu vou escrever isso aqui em coordenadas cartesianas com os eixos unitários normais e x e y e z, com as componentes nx e y e z. Quando eu fizer essa continha, eu vou ter essa expressão aqui. Então, isso aqui é o vetor tensão no sistema cartesiano, que eu orientei numa direção qualquer. Eu só orientei esse cara numa direção qualquer. Bem, o que eu vou fazer agora é o seguinte, é tentar escrever o equilíbrio de forças. Para eu escrever o equilíbrio de forças, cara, a única equilíbrio de balanço que a gente conhece para a mecânica é a segunda lei de Newton, tá? Que soma de forças é igual a variação no momento linear. Como eu tô assumindo um problema estático, o problema da estrutura tá parada, ela não tá movimentando, ou seja, ela estiver movimentando, tá com velocidade constante. Quanto que a variação no momento linear? Quanto que a taxa de variação no momento linear? É zero, né? Se o corpo não tá sendo acelerado, é zero. Então, é soma de forças igual a zero. É basicamente o problema que a gente tem estático, tá? Só que aqui eu vou escrever esse problema em função de um sólido, um corpo elástico e tendo um estado de tensões, solicitado com estado de tensões. Então, para eu garantir o equilíbrio estático, a soma de forças no sólido todo, no domínio ômega todo, ela vai ser igual a zero. Bem, tem dois tipos de forças que agem no sólido, tá? A primeira são as forças de corpo. As forças de corpo são forças que advêm de campos. Um exemplo dela é a força gravitacional, o campo gravitacional, tá? Então, aqui, para mim, essa força aqui vai ser essencialmente a força gravitacional. Eu poderia estar envolvendo outro tipo de força de corpo. Por exemplo, eu poderia estar fazendo uma modelagem de um sólido junto com algum meio magnético. Aqui seria uma força de corpo magnética. O legal desse tipo de formulação também é que eu consigo misturar as coisas, tá? Mas, essencialmente, essa força de campo, ela é função. Ela vai ser uma integral volumétrica no volume infinitesimal v, dv, e multiplicado por b. Esse b, isso aqui, ó, se é uma força de corpo, tem que ser em Newton. Esse b aqui, essa força de corpo, que eu escrevo em guardadas cartesianas com as componentes zx e y e z, eventualmente pode ser só uma, duas ou três, depende muito do problema. Essa força de corpo, ela é uma, ela dá uma função em função de Newton metro cúbico. Dv é o volume, quando eu faço a integral aqui, isso aqui vai dar uma força em Newton, tá? A força de corpo, eu posso até algumas vezes, até desconsiderar ela. Eu vou colocar essa hipótese daqui a pouquinho. Por exemplo, se as forças que eu tenho numa estrutura são muito maiores do que o peso da estrutura, eu não vou considerar o peso da estrutura. É o que acontece, por exemplo, nos exercícios que a gente tem feito, né? Todos os exercícios que a gente tem feito, aquelas barrinhas, daquelas estruturas, eu não tô considerando o peso, porque eu falo que o peso, a estrutura tem peso desprezível. Não é que ela tem peso desprezível, ela pode ter até um peso considerável. As cargas que estão sendo aplicadas são de grandezas muito maiores que eu posso desprezar esse termo aqui. Bem, as forças de superfície, elas já são um pouco diferentes, porque as forças de superfície, elas são escritas em função do vetor tensão da estrutura e aplicadas na área. Força de corpo é uma força aplicada no volume todo. A força de superfície não, é uma força aplicada só na área. O que é interessante aqui, nós vemos o seguinte, que a força de superfície, basicamente, é você pegar uma superfície, pode ser uma superfície curva, cilíndrica, seja lá o que for. O que a gente faz? A gente orienta o vetor tensão na normal dessa superfície, tá? E eu faço a integral dessa força, tá? Nessa área, esse elemento de área, que é essa integral aqui. Esse vetor tensão, eu sei que é o sigma multiplicado por N, então isso aqui vai ser um NDS, tá? E esse DS aqui é uma porção de área do sólido, é um elemento quentesimal de área do sólido. Bem, com isso eu vou fazer a soma das forças de corpo com as forças de superfície. E essa soma das duas forças tem que ser igual a zero. Então aqui eu tenho essas duas integrais. Eu tenho a primeira integral que dá a força de superfície e a segunda integral que dá a força de volume. O problema aqui é que para eu somar as integrais, eu teria que resolver as duas. Mas o que eu vou fazer é o que é o eu vou usar um pouquinho, abusar um pouquinho de vocês, de uma disciplina que vocês adoravam, né? Que é a disciplina de cálculo 4, né? Eu sempre falei que, na minha opinião mecânica dos sólidos de recente materiais 2, ela deveria ter como pré-requisito um curso de cálculo 4. Como o cálculo 4 é uma matéria que não segura nada, o cálculo 4 segura o quê? Nada, né? Nada, teoricamente. Nada, teoricamente. Se você não faz um bom curso de cálculo 4, você tem uma probabilidade muito grande, dependendo de quem for o seu professor, de ir muito mal em mecânica dos fluidos. Alguém aqui já fez mecânica dos fluidos? Eu estou fazendo, Leandro. Estou fazendo também. Pois é, mecânica dos fluidos, o pessoal fala de teorema de divergência, teorema de Gringaus, teorema de Stokes, né? Fala um monte de coisa que você estuda onde? Você estuda em cálculo 4, né? Esse curso de mecânica dos recente materiais, de aproximar de velocidade, é a mesma coisa, né? Na verdade, isso aqui é até bem anterior à mecânica dos fluidos. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, para eu somar uma integral, a força de corpo que vem de uma integral de volume e uma força de superfície que vem de uma integral de área, seria legal se eu escrevesse isso com a mesma integral, ou em área ou em volume. Concorda? Então, eu vou ter que fazer uma transformação. Para isso, eu vou usar o teorema da divergência. O teorema da divergência é um teorema muito bacana, porque ele é usado para você escrever força de superfície como integral volumétrica. Não sei se vocês lembram desse teorema lá do curso, mas o que ele faz basicamente é o seguinte, é você pegar uma área e você tem um vetor normal a essa área. Eu vou escrever esse camarada como se fosse uma integral volumétrica. O teorema da divergência está descrito aqui, ela é essa expressão aqui. Então, eu vou pegar força de superfície e vou escrevê-la dessa forma a partir de um divergente. O divergente, sim. O divergente é o operador nabla, em coordenadas cartesianas, porque eu estou escrevendo em coordenadas cartesianas, produto escalar com o tensor das tensões. Então, isso aqui vai dar um escalar. Isso aqui vai dar um escalar. Aí, esse escalar eu multiplico com o dv. Porque aqui eu tenho um vetor. Aqui eu tenho um vetor, aqui eu vou ter um escalar multiplicado pelo meu dv. Aí, sim, eu conseguiria somar essa integral, que é a minha força de superfície, com a integral da força gravitacional. Escrever com função de uma integral só. Então, uma formulação integral ou uma formação diferencial, como a gente vai ver daqui a pouco. Bem, o operador nabla, só para você lembrar, ele é descrito dessa forma aqui. Se ele é um operador, ele é aplicado em uma função de campo. Em uma função de campo. Então, eu tenho outros operadores também. Eu tenho um rotacional, não sei se vocês lembram. O rotacional é o operador nabla, produto vetorial. E eu tenho um outro operador desse aqui, que é o operador gradiente, que eu aplico o operador gradiente em funções escalares. Para eu aplicar o divergente, a divergência, na verdade, a gente fala divergente, mas divergente é errado. Daqui a pouco eu até comento isso. A divergência sempre é aplicada em um campo. Pode ser um campo vetorial ou um campo tensorial. No caso aqui, eu estou aplicando em um campo tensorial. O rotacional também. Eu sempre aplico em um campo tensorial ou vetorial. Agora, o gradiente não. O gradiente eu aplico em um campo do tipo escalar. Então, eu posso aplicar gradiente em temperatura, em pressão e tudo mais. Bem, quando eu aplico o gradiente, é interessante porque o gradiente, o operador nabla, quando eu aplico ele em um campo escalar, ele transforma aquela grandeza escalar, ele leva ela de categoria, porque ele transforma ela dando as orientações de forma vetorial. Você pega um gradiente de temperatura, o que você tem um gradiente de temperatura? Quando eu falo gradiente de temperatura, o que você imagina na sua cabeça? Eu imagino uma paredezinha com uma figura colorida, mostrando a mudança de temperatura ao longo daquele comprimento, ao longo de uma direção. Então, o operador nabla é um baita de uma ferramenta matemática que nos ajuda bastante. Bem, se eu aplicar a divergência do tensor tensão, eu vou ter isso aqui. Se eu pegar esse operador aqui e aplicar ele no tensor das tensões, eu vou ter esse cara aqui. Eu vou ter derivada parcial do σx por x. Por que derivada parcial? Porque lembra o seguinte, as tensões mudam conforme muda x, y, z. Isso aqui é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque eu quero falar a tensão normal na direção x. Ela só vai mudar se eu mudar a posição x. Pelo contrário, eu posso mudar na posição y ou na posição z e a tensão normal na direção x está mudando. A tensão normal na direção x está mudando. Então, quando eu aplico a divergência do tensor das tensões, eu tenho esse vetor aqui, as coordenadas x, y e z. No fundo, é aplicar as derivadas parciais em cada um desses camaradas aqui que me dão as minhas tensões. Essa é a divergência no tensor das tensões. Com isso, eu posso escrever essa integral. Essa integral aqui, usando o teorema da divergência. Inclusive, eu nem fiz aqui. Eu preciso fazer uma figura aqui para colocar, que eu acho que daria bastante para entender. Mas, enfim, o teorema da divergência, a gente usava muito isso. Vocês usavam muito isso em cálculo 4 para fazer área de superfície. Não sei se vocês lembram. Às vezes, fazer a área de uma superfície curva era mais fácil fazer um volume do que fazer uma área. Então, você usava essas transformações aqui. Bem, com isso, eu posso substituir, então, essa expressão, usando o teorema da divergência, aqui, nas forças de superfície. E escrever a equação de equilíbrio dessa forma aqui. As equações de equilíbrio na forma integral, elas ficam, então, sendo uma integral volumétrica da divergência mais as forças de campo, integral dv, tudo isso tem que ser zero. Como isso aqui, essas equações de equilíbrio, elas são várias, elas vão sólido todo, no ômega, no fólido, todinho, todinho, todinho. Eu posso valer isso aqui para qualquer porção de volume arbitrário que você tomar na estrutura. Então, essa integral aqui, ela independe, ela tem que ser zero independente da porção de volume. Então, eu posso arrancar fora essa integral. Então, quem perguntou antes, ah, integral dv, como é que você pega o elemento dv? Cara, você não precisa pegar, porque a gente não vai estudar isso aqui na formulação integral. A gente vai estudar isso aqui na formulação diferencial. Então, essa aqui é a minha equação de equilíbrio. A divergência do tensor das tensões mais as forças de campo é igual a zero. Essa é a equação que eu vou ter que resolver. Uma das equações que eu vou ter que resolver. Não dá para resolver essa equação, por enquanto. Por quê? Quantas incógnitas eu tenho? Sei. Seis. Tenho seis incógnitas. Quantas equações eu consegui obter aqui? Três equações, tá? Quer dizer, não dá para resolver. Eu preciso de mais coisa, tá? Aqui tem interessante esse artigo. Você clicar aqui no link, você vai ver. O artigo do Nivaldo. O Nivaldo é um físico da Federal Fluminense. Eu gosto bastante dele. Ele tem uns livros muito legais. E ele coloca aqui. A intrigante epidemia do divergente. Ele é um cara muito preto no branco com linguagem. E ele fala que não existe divergente. O correto é falar divergência. A divergência de um campo. Não o divergente do campo. E ele comenta nesse artigo. É até engraçado esse artigo. É até divertido ler. Porque você lê e você fala. Nossa, eu já falei isso. Aí você fala. Nunca mais vou falar isso. É interessante. Então, a primeira coisa que eu falo depois dessa aula também. É não fale mais divergente, tá? Não fale. Se a pessoa falar divergente para você, corrija. Divergente não existe. O termo correto é divergência. É vício de linguagem. Ok? Bem. Com isso, a gente tem as equações de equilíbrio de Cauchy. Essa aqui chama-se equações de equilíbrio de Cauchy. Então, são três equações diferenciais, parciais. Eu vou ter as tensões em direção à equação em x, em y e em z. Tudo igualado com o bx. Aqui, note que... Vamos fazer uma coisa de unidade. As tensões são em newton metro quadrado. Newton metro quadrado, quando você deriva em espaço, vai ser newton metro ao cubo. bx, 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 bx e a força do campo também são newton metro ao cubo. Então, em termos de unidade, está certinho essas equações. Bem, como eu falei, eu tenho três equações e seis em coques. Só com as equações de equilíbrio de Cauchy vai ser insuficiente para eu conseguir calcular o campo de tensões desse sólido. Não vou conseguir calcular. Eu vou precisar de equações adicionais, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, o que é interessante aqui é colocar mais uma hipótese. Uma hipótese que eu vou colocar é que as forças de campo podem ser desprezíveis. Porque eu vou assumir que as forças que eu estou aplicando de superfície, as forças de superfície que eu estou aplicando, no fundo, é o carregamento que eu estou aplicando na estrutura. Eu vou assumir que o carregamento que eu aplico na estrutura, ele tem grandeza muito superior às forças de campo. Então, nesse caso, as equações de equilíbrio vão ficar, num caso particular, de uma forma compacta. Ou seja, a minha equaçãozinha de equilíbrio vai ser a divergência dos tensões das tensões é igual a zero. Essa é a equação que eu tenho nessa aula. O principal resultado dessa aula, alguém perdeu essa aula, o que você vai falar para ele? Olha, essa aula eu cheguei que a divergência do tensor das tensões é zero. Mas você só precisa saber isso. A divergência do tensor das tensões é zero. Não interessa quem é esse nabla. Eu poderia agora abrir aqui, escrever esse nabla, esse operador diferencial, em coordenadas cilíndricas, esféricas. Eu vou ter um outro conjunto de equações. Mas a equação fundamental que eu tenho aqui nessa aula é que a divergência do tensor das tensões é igual a zero. Para esse cara estar em equilíbrio. Para esse carinha aqui, está em equilíbrio. Para essa estrutura estar em equilíbrio. Aqui é o que eu queria na aula. Que a divergência do tensor das tensões é nula. Essa é a equação de equilíbrio. Bem, vou falar um pouquinho sobre a formulação de navier, que no fundo é o que a gente vai tentar fazer na semana que vem. Bem, por enquanto, a gente tem três equações de equilíbrio e seis incógnitas, que vão formar o campo de tensões. Sigma X, Sigma Y, Sigma Z e as tensões de cisalinhamento. Tudo isso variando em função de X, Y, Z. Eu preciso buscar equações adicionais. As equações adicionais são as equações de compatibilidade de deformação de Saint-Venant. Essas equações vão relacionar o tensor das deformações. Eu vou ter que falar de tensor de deformação nas próximas aulas. Com o campo de deslocamento de um corpo. O campo de deslocamento de um corpo é uma grandeza. Vai ser um campo vetorial que eu vou chamar de UVW. UVW nesse ponto, no fundo, é o deslocamento que eu tenho na direção UV e W. E cada um desses pontos de deslocamento vão variar conforme muda a posição. Aqui eu gosto de lembrar mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos, esse problema é um pouco mais complicado, porque tratar um fluido é mais difícil. Uma das razões de ser mais difícil é que aqui é o seguinte. O sólido, quando você aplica esforços em um sólido, você pega, imagina todas as partículas desse sólido. Elas mudam a orientação dela. Elas mudam a distância entre as partículas, concordam? Só que está todo mundo de mão dada. Todas as estruturas, o ordenamento das partículas são todos os mesmos. Por exemplo, eu tenho uma partícula em uma posição. Quando eu apliquei uma solicitação, essa partícula não vai lá longe. E a partícula que estava do lado dela não vai mudar. O fluido não, cara. O fluido, como as partículas são livres, leves e soltas, é quando você aplica uma solicitação, a posição espacial delas muda muito. Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula ABC, se é um sólido, se eu aplicar uma solicitação, a partícula ABC muda a posição, mas só que a orientação delas vai estar a mesma. A A vai estar do lado da B, vai estar do lado da C. Eu costumo dizer que no sólido está todo mundo de mão dada, todo mundo gosta de ficar juntinho. No fluido não, cara. Se aplica uma solicitação, A, B, C, elas mudam completamente. A A vai lá perto da Z, sabe? Isso dificulta muito. Bem, eu vou escrever, então, na semana que vem, essas três equações de compatibilidade. Porque, no fundo, o que eu vou fazer é, por exemplo, a deformação ao longo da direção X é eu pegar o U, V, W e derivar com relação a X. Quando eu pegar as distorções, eu vou derivar isso aqui com derivadas duplas com relação a X e Y, e assim por diante. Além dessas seis equações de compatibilidade, eu vou ter seis equações constitutivas que vão relacionar o tensor das tensões e o tensor de deformação. E aí, sim, eu vou montar as equações de Lambert-Houck, que são as equações gerais que dão o problema. E aí eu vou ter, sim, aí eu vou ter um problema geral porque eu vou ter 15 incóxidos e 15 equações. Quem que são as 15 incóxidos? As 15 incóxidos serão as seis tensões, as seis equações de compatibilidade que relacionam U, V, W com as tensões, e as seis equações de constitutivo, que dão o tensor das deformações. E, X, E, Y, E, Z. Então, assim, eu tenho... Claro que é interessante, o U, V, W, campo de deslocamento, ele é um incóxido. Eu não sei quem é o campo de deslocamento. O campo de deformações, eu também não sei. Eu sei que o campo de deformações e o campo de deslocamento, eles são ligados um do outro. Mas saber um não significa que eu sei o outro. Saber um não significa que eu sei o outro. É isso que confunde um pouco. Quando eu explicar as equações de compatibilidade, eu vou tentar mostrar isso daqui. Bem, eu vou ter que escrever condições de contorno, principalmente se eu for fazer isso aqui, eu vou ter que escrever condições de contorno. As condições de contorno, eu vou ter as forças específicas distribuídas em uma área, distribuídas em uma área. Eu vou tentar falar com vocês na semana do dia 13, se a gente conseguir, que é a semana que eu estou prevendo para fazer o laboratório. Vou tentar ver se eu consigo fazer com vocês, apresentar uma forma de resolver essas equações usando função de R, função de R, função tensão de R. E aí eu vou escrever alguns problemas que eu vou escrever as condições de contorno em alguns exemplos. Tem na lista, tem alguns exemplos de algumas chapas, algumas coisas. Então, assim, eu posso engastar, eu posso prender, e aí eu mudo as condições de contorno. Porque, mais uma vez, esse problema aqui, ele é descrito por uma equação diferencial parcial. Eu preciso resolver a equação diferencial parcial, eu tenho que ter condições de contorno. Descrever as condições de contorno pode ser difícil. Mas pode ser difícil. Pode ser meio... Você tem que enxergar muito bem como fazer isso. A formação de Davier vai assumir que as equações de compatibilidade e as equações construtivas, eu consigo descrever o equilíbrio em termos de campo de deslocamento. Bem, por fim, eu quero mostrar essa equação escrita em coordenadas cilíndricas. Para coordenadas cilíndricas, eu vou usar o sistema de referência com um ER, que é um radial, um Eθ e um EZ. Tem uma transformação de coordenadas entre cilíndricas e cartesianas que você estuda lá em cálculo 4. Mas o operador na aba em coordenadas cilíndricas é esse cara aqui. Quando eu aplico ele no tensor das tensões, e as tensões escritas em coordenadas cilíndricas, por exemplo, no vaso de pressão, eu vou ter essas equações de equilíbrio. Está vendo? Essas equações de equilíbrio são um pouquinho diferentes. São um pouquinho diferentes. Então, se eu for resolver, por exemplo, um problema de vaso de pressão de parede grossa, eu não sei se eu vou ter tempo para resolver, mas o problema está bem apertado, eu resolveria com essas equações aqui. Com essas equações aqui. Vou colocar um monte de hipótese simplificadora e vou resolver com essas equações aqui. Bem, algumas considerações agora no final da aula que eu queria fazer com vocês. Primeiramente, é o seguinte, quando você tem geometria e contorno bem simples, que são os exemplos que a gente tem feito até agora, as aproximações elementares que a gente faz em resistências materiais são muito próximas das soluções que a gente vai alcançá-los na teoria da elasticidade linear. Ou seja, a solução dessas equações vão ser as mesmas do que a gente já vinha fazendo. Do que a gente já vinha fazendo. É claro que eu vou tentar resolver esses exercícios que a gente vinha fazendo com essa abordagem. É meio temeroso fazer isso porque é uma formulação poderosa para resolver um problema que é simples. Mas eu faço isso para resolver um problema simples para comparar, porque eu sei que vocês sabem resolver um problema simples. Mas a partir disso, eu consigo complicar um pouco a geometria depois. Porque se você tiver, dependendo do problema que você tem, tem soluções analíticas. E o meu interesse nesse curso é mostrar essas soluções analíticas. Por exemplo, eu posso ter vários expressões pela despesa, que seria um pipeline, por exemplo, ou um eixo, as tensões de um eixo. não saindo fora da teoria de vaso de pressão de parede fina. Ou chapas finas. Eu vou mostrar muito exemplo com chapa. Muito exemplo com chapa, chapa com furo, chapa com uma singularidade, alguma coisa descontínua. Tem um problema também que dá um exercício, que é tensões em uma barragem. Eu tenho uma barragem de um desenho, tenho um carregamento aplicado, e eu consigo calcular todas as tensões nessa barragem de forma analítica. É muito legal, porque eu consigo obter o sigma-x, o tensor em função de x, y, z, e eu vou variando todas as cores. Eu vejo todo o mapa de cor dessas tensões. Tem no site um programa que foi feito de um exercício que a gente fazia em aula, que um aluno resolveu uma vez, ele até me mostrou o programa, eu coloquei no site, que eu gero todas as tensões bonitinhas. Depois, na semana que vem, quando eu for fazer exercício de tensão de ar, eu até mostro para vocês, que é bem legal. Bem, a questão é que eu vou estar nesse curso tentando obter as soluções analíticas, e obtendo um método de solução chamado função de tensão de ar, que eu consigo resolver essas equações a partir de algumas equações de compatibilidade. Porém, em muitos casos, em muitas situações, é impossível você ter uma solução analítica para essas equações. O contorno é muito complicado, o estado de tensões que você tem é muito complicado, a geometria é muito complicada. Então, nesses exemplos, nessas situações, o que a gente faz é tentar obter uma solução para uma aproximação usando um método numérico. E essa aproximação usando um método numérico tem várias métodas que eu posso usar. Um bastante usado, bastante conhecido, bastante jornal na indústria, é o mais dos elementos finitos. Qual a razão disso? A razão disso é que é um método bem consolidado, bem conhecido e é um método que tem uma capacidade, que tem um grande uso e você encontra muito software para resolver. Você encontra muito software comercial. Tem muito programa pronto, de código pronto e bons programas que você consegue aplicar esse método. Então, são métodos que você consegue fazer um desenho usando um programa CAD, qualquer, e você consegue importar essa peça para esse tipo de programa e lá você consegue fazer uma malha dessa peça e você consegue resolver esse problema. Então, no banheiro dos elementos finitos, quando você manda ele calcular o método do ANSIS calcula, eu peguei lá uma estrutura, uma peça, coloquei no ANSIS, nossa, que bonito esse gráfico que eu fiz. O ANSIS está calculando a tensão de vomices. Como é que ele calcula a tensão de vomices? Bem, ele calcula a tensão de vomices, meu amigo, resolvendo um conjunto de 15 equações com 15 incógnitas. É a formulação de Navier que o ANSIS faz. Só que ele faz essa formulação na aproximação usando usando uma aproximação, usando funções de forma e tal para aproximando o campo de deslocamento. Então, aproximando o campo de deslocamento em um elementinho, em um elemento que eu pego, ele escreve tudo isso com uma formulação que vai dar uma formulação matricial, onde eu vou ter matriz de GD, se for um problema de matriz de massa, assim por diante. E essa formulação matricial é uma forma que eu tenho de aproximar essas equações. Não fale, evite falar, eu tenho meu modelo de elementos finitos, eu modelei por elementos finitos. Cara, você não modela por elementos finitos, nada. Você modela usando as equações de equilíbrio, as equações de Cauchy que eu mostrei aqui nessa aula. Elementos finitos é apenas um método de solução. Calculou as tensões usando essa aproximação por elementos finitos, você montou o tensor das tensões. Montou o tensor das tensões, aplica um problema de alto valor, tem as tensões principais. Tem as tensões principais, você consegue calcular tensões de bonices e tudo mais e tirar um monte de informação de engenharia de projeto. Então, eu acho interessante você ter isso em mente, você consegue começar a usar esses softwares até com um pouco mais de conhecimento. Você não vira apenas um piloto de botão ali. Você não está jogando Playstation, quando você está na frente de um programa desses, de um programa desses, é bonito, é legal, é gostoso, mas não é jogar Playstation. Vai um pouco além do que isso aí. Eu vou mostrar alguns exemplos, pelo menos a função de tensão de arda eu vou conseguir falar nesse curso bem com vocês e esses exemplos mesmo em chapas eu vou conseguir fazer bem com vocês. Estou até gravando uma aula disso aí de exercícios. Vocês vão gostar, é um método muito gostoso, muito legal. Principalmente você pegar os problemas de tensões que vocês iam fazendo em vídeo, aqueles problemas de RM1, fica muito gostoso porque você calcula as tensões numa expressão, numa função de x, y, z. Você muda o ponto, a tua equação analítica dá exatamente a tensão naquele ponto e é muito legal. Você não precisa saber nada de um momento de inércia diária, nada para calcular, é muito fácil, é muito legal. É um método bem poderoso mesmo. Então é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Vou parar a apresentação aqui. Beleza. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fechar, então. Aí amanhã a aula, está lá o link para começar a aula às oito horas na prova no Google Classroom, como foi o teste na semana passada. Ok? Se não tiver mais uma pergunta, eu estou desligando. Qualquer dúvida, é só escrever. vídeo.